Está em exposição no Memorial JK a história da Escola Rural Municipal Professora Maria Zayden, que fica a cerca de 50 quilômetros da cidade. Com 180 alunos desde o Jardim 1 até o terceiro ano do ensino médio, a escola conta com um quadro de 26 funcionários capacitados para atender a demanda. A diretora conta um pouquinho sobre o projeto realizado com os alunos. Através desse projeto, a gente quis retratar, quis passar para esses que são, vamos dizer, novatos lá para nós, como que se deu a história da escola, que começou em 1983, era numa residência ainda, na sala de uma residência, depois foi para uma casinha que hoje já nem existe mais, em seguida passou para um outro ponto mais centralizado, onde hoje tem uma conveniência, até a gente chegar na Escola Maria Zayden hoje, que é um polo, que é uma escola polo. Então tem toda uma história de pessoas, de contribuintes por trás. E esse projeto a gente quis mostrar para essas crianças o que tem por trás da Escola Maria Zayden. Vamos contar melhor para o pessoal de casa, como que é o dia a dia dos alunos da escola? Por ser uma escola rural, tem alunos que madrugam para ir para a escola, tem alunos que chegam em casa quase duas horas da tarde, mas assim, a gente procura, o período que eles estão na escola, a gente procura dar o máximo de respaldo para eles. Seja no lanche, seja no trabalho pedagógico, seja nas diversões, como hoje, os projetos que a gente desenvolve lá. A escola tem mais de 30 anos e iniciou-se em um cômodo, na casa da professora Tânia, que se dispôs a ensinar as crianças na época. Hoje em dia, a professora Tânia já se aposentou, mas permaneceu por muitos anos na educação. Com o passar do tempo, um agricultor cedeu uma parte da propriedade para construir a atual escola, cujo nome homenageou a saudosa professora Maria Zayden. Bem, na verdade é o seguinte, a exposição fica, ela vai ficar 20 dias no museu, a partir de hoje, nessa segunda-feira, e o museu, as portas do museu estão abertas para todo visitante, inclusive a gente já tem agendamento de outras escolas para ver o trabalho dos meninos, que foi muito bacana, muito criativo. Então a exposição permanece, vai ficar no museu exposta 20 dias, para a comunidade em geral, para os alunos, para as escolas locais e regionais. E para quem tem interesse, outra escola ou algum artista tem interesse em estar mostrando as suas obras, expondo, qual que é o procedimento? Então, o Memorial JK, é o foco do memorial, essa casa fala de JK, transpira JK, mas é a ideia da direção também abrir para outros projetos, como exemplo esse de hoje. Então, as pessoas que têm um trabalho interessante, que têm alguma coisa em mente para desenvolver, alguma exposição, algum projeto bacana, a casa está aberta, é só entrar em contato com a gente, a gente pode estar agendando, reunindo e trabalhando essa ideia, dialogando essa proposta que alguém queira expor no museu. O coordenador do programa fala como foi trabalhar com os alunos. O projeto foi uma proposta que a gente pegou para tentar se mostrar como que era, desde quando foi fundada a escola, até nos dias, até no nosso momento atual. E aí, assim, a gente pegando e tendo essa parceria com o Memorial JK, então aí a gente pegou e fechou, né, essa parceria que é onde vê aqui, né, esses nossos, né, os trabalhos que os próprios alunos fizeram desde o Jardim 1 até o terceiro ano, né, ensino médio. Então, quer dizer, então, a gente pegou e conseguiu mobilizar toda a escola. Então, assim, é uma coisa bonita, importante, que, assim, né, que o povo mesmo precisa ver, né, essa nossa realidade da zona rural para a cidade. Então, a gente quis pegar e trazer esse resgate, como a gente pode dizer assim, da cultura, né, desde quando foi fundada a escola Maria Zayden. Os alunos estão afiados quando o assunto é a história da escola em que estudam. Aprendi muito sobre a história da escola, de tudo que estava lá, principalmente com a professora Valéria, ela é uma ótima professora para ensinar. O que mais que te chamou a atenção em toda essa história, né, ou seja, mais de 30 anos aí que a sua escola está em Jatay? Muita coisa eu aprendi que eu gosto. Mas o que mais te chamou a atenção, assim, que você ficou fascinado pela essa parte da história? Como foi fundado o Lago de Otaká. Tá certo. Agora eu vou conversar com a Júlia, de 5 aninhos. Júlia, você gostou de vir aqui no exposição? Gostei. O que mais você gostou? Conta pra mim. Das pinturas. Você desenhou também? Não. Você conhece os coleguinhas que desenhou? Não. Conta pra mim, como é que você vai pra escola? Como é que é que funciona? É o papai e a mamãe que te leva? Conta pra tia. Eu vou de ônibus. Você vai de manhã? Você vai depois do almoço? Me conta. De manhã. E que horas que você chega pra almoçar em casa? Eu não sei. Tá certo. Agora eu vou conversar com a Taisla. Taisla, conta pra mim como é que é o seu dia a dia, né? Como que você vai pra escola? Conta tudo pra gente. Porque afinal de contas, você mora na fazenda. E a escola também é na fazenda? A minha casa é perto da escola. Eu acordo seis horas da manhã e depois do ônibus vem buscar pra mim pra escola. É um pouquinho cansativo? É, é cansativo. Eu faço várias coisas na escola, várias rotinas, essas coisas. O que você faz na escola que você mais gosta? Tudo. Qual a matéria que você mais gosta? Matemática. Tá com nota boa? Sim. Tá certo. Conta pra mim como é que é o seu dia a dia, que hora você acorda pra ir pra escola? Eu vou pra escola com a minha mãe. Ela acorda cinco horas e ela vai indo. Quando é cinco e quarenta, ela me chama pra eu acordar, pra eu me arrumar, pra gente ir. Vai de ônibus? Como é que é a condução? Eu vou de carro com a minha mãe. E a sua mãe te deixa na escola ou ela fica também na escola? Ela trabalha lá. Ficou mais fácil, né, Bruno? É.